Treino com poucas ou muitas repetições. Ih, 10 mil! O que a ciência diz. Cadê seus estudos? Cê é maluco, é? E aí, galera da ForFit Club. Beleza! Renan ForFit na área para mais um conteúdo informativo de qualidade. E hoje a gente vai quebrar alguns mitos. E hoje a gente vai quebrar alguns mitos. Ah, agora eu entendi! Treinar com pouca ou com muita repetição. Qual é o melhor para ganhar massa? Qual é o melhor para definição? Qual é o melhor para ter resultado? Tem muita ideia antiga por aí? Então bora entender o que a ciência diz sobre isso. Não o que as pessoas estão achando por aí. É verdade. Então primeiro, vamos definir. Muitas repetições é tipo fazer mais do que 12 em cada série. Até 20, por exemplo. Mais que isso, já a forma vai começar a falhar e não faz sentido. Poucas repetições. É de 1 a 6. Focando de 3 a 6 para evitar lesões. E lembrando, poucas repetições pedem mais peso. Enquanto muitas repetições pedem menos peso. Seguinte, fazer um montão de repetições não vai automaticamente deixar trincado. A definição muscular depende do tamanho do músculo e da gordura corporal. Não tem como queimar gordura sendo ali num lugar específico. Não existe essa regra. Não existe um treino que define, um treino que seca. É, tá bom. Não existe aquele exercício específico para definir ou para ganhar músculo. Não existe aquele exercício ou aquela repetição, aquela faixa que vai definir. O famoso 4 de 15 define, 4 de 10 cresce e 4 de 4, 4 de 6 é para força. Então esses são mitos que a gente vai quebrar aqui agora para vocês. Antes de continuar o vídeo, eu quero deixar aqui para vocês um desconto exclusivo que vale muito a pena. Vocês já viram aí muitas pessoas dando cupom de 5, 10% de desconto no suplemento e tal. Mas não, então nem pula que você vai pegar aqui esse cupom aqui de baixo. Tem um link aqui embaixo. Cupom RENAN te dá 20% de desconto em qualquer suplemento da BLK Performance. 20%. Não é 5, não é 10, não é 12. É 20, é muito desconto. Então corre lá, aproveita e garante o seu kitzão para você ficar bolado demais. Com muitas repetições, causam estresse metabólico, liberando hormônios que ajudam no crescimento muscular também. Eles aumentam o fluxo sanguíneo para os músculos, dando aquela sensação de inchaço, aquele pump, dá uma fadiga, mas isso não significa definição a longo prazo. Já treinar com poucas repetições, usando mais peso, recruta mais fibras musculares. Especialmente a de contração rápida, que tem mais potencial de crescimento. Além disso, fortalece seu sistema nervoso central, melhorando a coordenação entre músculo e o sistema nervoso. Mas ó, o treino de poucas repetições pode forçar um pouco mais a articulação e causar algumas pequenas lesões ou grandes lesões. Se você não se cuidar e se a forma, a execução não for boa. Fazer muitas repetições pode levar um platô de força. Por isso a ideia é misturar. Algumas semanas com poucas repetições e o peso alto. Depois muda para muitas repetições e um peso menor. E você vai, como eu sempre falo, equilíbrio é tudo. Alguns você pode usar mais repetições, alguns menos. Alguns mais carga, alguns menos. E isso você vai ajustando aos poucos. Dependendo do seu foco, tipo resistência, explosão, ganho de massa muscular, você vai ajustar o seu treino. Se você quer resistência, você foca em mais repetição. Para força e explosão, menos repetições. Para esportes que misturam explosão e resistência, como futebol, boxe. Combina os dois tipos, faz mais funcional, mais mobilidade. Que é o que eu digo para, na realidade, todo mundo fazer. Alongamento, mobilidade serve para todo mundo. Mas, lógico, principalmente para um jogador. Mas o cara que é bodybuilder precisa também. Antes de continuar aqui o vídeo, eu quero deixar para vocês um link especial da minha consultoria. Consultoria Forfeit Club, feita por mim. Eu tenho uma equipe completa, mas você vai ter o acesso a mim. Vai conseguir falar comigo. E eu vou te ajudar a construir o shape que você quer, de verdade. Porque muitas pessoas só seguem a dieta ou só seguem o treino. Ou só dão os créditos para o que está usando. Seja suplemento, remédio ou anabolizante. E o que eu trabalho? Eu trabalho 50% do resultado é a sua mente. Comandando os outros 25% que é a dieta e os outros 25% que é o treino. Então, essa é a verdadeira junção. Porque se você não conseguir controlar mentalmente, colocar na sua rotina a disciplina necessária para treinar, para fazer a dieta e para seguir esse plano, você nunca vai conseguir. Você vai seguir isso por uma semana, duas, dez dias e depois você vai desistir porque a sua mente não está blindada e você não tem o caminho, o gatilho que é o que eu vou soltar essa chave para você na minha consultoria. Então, clica no link aqui embaixo. Vem comigo. Vocês já viram aí diversos artistas, vários famosos treinando comigo. Os maiores influenciadores fitness. Os maiores atletas do mundo, do Brasil e do mundo. Já treinaram, já tem vídeo deles aqui no canal. Vocês viram aí eu treinando ao lado do Rony Coleman, do Kai Greene. Eu já tirei foto com o Arnold, tomei café da manhã com o Arnold Schwarzenegger. Tem a foto dele aí. Do Brasil, todos são meus amigos pessoais. E vocês já viram as mudanças que eu construí, por exemplo, com o Alfredo, que é o nosso garoto natural, sem uso de hormônio. A gente fez um trabalho sensacional e eu consegui fazer um trabalho de palco. Ele subiu e competiu contra hormonizados e foi o campeão. Então, é um exemplo de shape, de dedicação e de trabalho que a gente fez. E que na consultoria vocês vão ter todo esse privilégio de estar ao meu lado e seguir junto comigo. Resumindo, galera. Não tem uma resposta única. Cada tipo de treino tem seus benefícios. E misturando esses variados treinos, você quebra platôs e tem muito mais resultado. Então, foca no que você precisa. Faz testes, mas não fica mudando toda hora. Faz algumas anotações dessas mudanças para você não se perder também nisso. E assim você vai conseguir construir um corpo muito interessante baseado num treino que você se adapta. E quando você se adaptar e ficar confortável, muda de novo, se mexe, movimenta. Porque assim você vai ter mudanças reais e conseguir realmente ter um resultado de verdade. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva aí no canal. Deixa aquele like monstro. Comenta o que você quer ver na próxima. Tamo junto demais. E aí? Curtiu? E aí? Obrigado.